Bem, quando chega a produtos abaixo dos 22 euros para Portugal, aconselho logo o AliExpress. Agora, pela primeira vez na Europa, temos a primeira loja física do AliExpress. Vamos lá verem dentro e o que é que esperar, principalmente de preços. Bora! Ok, a minha primeira reação ao entrar aqui desta loja foi... Peraí, deixa-me-vos mostrar. Ok, vejam lá isto. A primeira coisa que vocês pensam, tipo AliExpress, não é? Vocês pensam marcas brancas, isso tudo. Olha só a quantidade de marcas. Apple! Apple! Vai ser interessante este vídeo. Aqui nesta zona, logo temos aqui Playstation, Nintendo, montes de coisas assim da Playstation, ou seja, Sony aqui em força. Depois temos zonas aqui de Huawei, Huawei Watch, relógio que eu usei durante algum tempo. Todo o tipo de modelos dos P Smart, P30 Pro. Depois também temos a minha primeira boa alternativa, desculparem só. Bom preço, tendo em conta que é na loja, noutras lojas não encontro mais barato. Mais! Juntamente com o drone da DJI, temos ali também o drone da Xiaomi, que está mais ou menos assim o preço dele justo. Podia estar um bocadinho melhor. Podia estar um bocadinho melhor, mas tendo em conta que é em loja, epá, eu vou dizer isso muitas vezes. Depois, epá, vejam só isto. Esta é que eu não estava à espera. Então, produtos Apple, vocês podem escolher o iMac, podem escolher o iPad Pro, o MacBook Pro, não tinha visto por acaso nenhum produto que eles tinham aqui à vista para ser surpresa para mim, mas pronto. A visão que eu tinha de AliExpress, xingos isso e tal. Não, olha, Samsung, Samsung A70. Claro, será que tem aqui o A50 ou novo? Não, mas tem aqui o A80. Tcharam! Pá, este era um dos telemóveis, tendo em conta o valor que eu conseguia converter-me para a Samsung. A qualidade desta câmera é boa, tenho pena não ter feito aqui um review deste telemóvel. Mais! Depois, como é óbvio e com um grande movimento sempre, temos aqui o stand aqui da Xiaomi, com valores praticamente iguais, não, iguais. A da loja do Porto, da primeira loja da Xiaomi em Portugal, tendo em conta que é aqui na loja, epá, pronto, é bom. O novo Mi 9T, não tem o Mi 9T Pro, Redmi Note 7, que continua a ser o telemóvel de eleição, embora esteja, epá, cerca de 20€ mais barato do que eu mando vir na Amazon, que é o sítio que eu normalmente recomendo, epá, mas é na loja. Depois, epá, o A3, muita gente pediu para fazer o review do A3, epá, não fiz porque este é melhor, este é melhor e é mais barato. Podem vir, com a desculpa de que é o Android puro, a atualizações mais cedo, epá, não noto isso. A Xiaomi tem das atualizações mais constantes que eu vi alguma vez em qualquer marca. Um não, sim, mais. Mais aqui uma quantidade de coisas da Xiaomi, porque as pessoas quando pensam em Xiaomi, epá, não sabem da quantidade de ecossistema que existe da loja. Não, 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 Mi Band 3, Mi Band 4, epá, por mais 5€, malta, eles vão para a Mi Band 4. É que eu continuo a usar a zona ali da Amazfit, também houve muitas pessoas que me pediram para fazer o review do Amazfit GTR. Por um lado, eu não fiz porque já se encontra agora o Huawei Watch GT, está a ver, GTR, GT, uma cópia autêntica, até mais barato do que este valor, aconselho este pelo interface. Mas depois vocês têm esta outra alternativa, também com um excelente valor, oferece praticamente o mesmo do que aquele, mas não tem o aspecto mais barato, mas com menos desportos do que aquele. Por isso, eu se tivesse de escolher, por acaso ia para aquele. Depois aqui, para mim, uma das melhores, pelo menos, propostas que vocês podem ter em termos de valor, é que esta bicicleta, tendo em conta que a Quiz Cycle estão a vender por 700 e tal euros, epá, acho demasiado cara, tendo em conta que existem estas alternativas agora por um preço justo. Nunca experimentei esta bicicleta, mas aquilo que eu estive a ver aqui tem um bom valor. Tem um bom valor para a qualidade que mostra, teria que depois ver se os 50 km é verdadeiro ou não, mas pronto, só com um review a sério. A Trottinette, também mais ou menos com um preço justo, se tivesse mais perto dos 300 era ótimo, mas pronto, é na loja. E depois, é que nós passamos para a zona, tipo, das marcas brancas, mas chamar marca branca é um bocado ingolório porque não conheço, mas eu sei que existem coisas aqui, tipo, que já existem há mais tempo que as próprias Xiaomi. Montes de coisas aqui para casa, não vão passar ali. Montes de robôs ajudantes, ótimo. Aqui temos depois também o robô ajudante da Xiaomi, que... Não, não, podia estar um bocadinho mais barato. Esta, tinha boas reviews na Amazon e deixa lá ver se está... Não, na Amazon conseguia por 400 e qualquer 40 euros. Pronto. Aqui tem na loja, tudo num só sítio. Começo a ver coisas, realmente, de marcas brancas que eu nunca ouvi na vida, tendo em conta assim de som, mas depois também está ali Nintendo. Mais colunas de som. Aqui começa a ser assim mais daquelas coisas que, pelo menos, eu estava a pensar que seria mais aqui, tipo, o tipo de comércio do AliExpress, que é coisas abaixo dos 20 euros, que compensa-me muito vocês mandarem vir. Eu mandei vir, por acaso, isto, de uma coisa destas, assim, para o carro, e está um bocadinho inflacionado, mas tudo bem, é pá, é na loja. Não posso esperar milagres, eu sei, estou a dizer isto demasiadas vezes. Por acaso, isto, dá-me jeito. Um hub em que depois serve para melhorar a ventilação ali do portátil, e levantar, e depois ficar as coisas todas arrumadinhas ali atrás. Tendo em conta o valor daqueles que são comercializados pela Apple, é pá, muito mais prático. Computadores, computadores, deixa lá ver aqui um exemplo, a ver se está com o valor certo. Não sei qual é que é a gráfica, GTX, acho que não está, assim, muito certo. A marca já existe há imenso tempo e há boas propostas também pelo valor. Aqui no sítio, pá, parece exatamente o mesmo material, o mesmo feeling dos Huawei, que são mil e tal euros, mas com valor muito mais em conta. Garmin Lake aguenta perfeitamente vocês verem vídeos, Netflix, Facebook e essa coisada toda. Está bem, mais. Uma boa também novidade aqui desta loja é que vocês têm a representação da Apple. Muita gente não conhece, é pá, mas tem boas propostas, tendo em conta o valor, e o que é que vocês podem contar? Basicamente, isto é a empresa detentora da OnePlus, com coisas ainda mais em conta. E, pá, são bons, é... Ah, pronto, este, por acaso, não é um bom exemplo para começar, fica aí quieto. Aqui os novos Opel Arena, com a câmera assim pop-up, já devem ter visto assim em muitos outros reviews. Utiliza, é pá, utiliza tudo, ótimos sensores, o Senato Aran 710, que é mais que suficiente para vocês, e para todo o tipo de uso, o Senato Aran 855, ou por 799 euros, mais ou menos o mesmo valor do OnePlus. É pena que ainda não haja mais aceitação da parte de Opu em Portugal, porque vale a pena, são boas propostas. Isto deixa a Huawei com 10x1 a um canto, e por bem menos do que um Huawei P30 Pro. Está bem. Quero ver mais. Opu, vem para Portugal. Câmaras de segurança da Xiaomi. Deixa eu lá ver. Assim. Esta de exterior é o que eu recomendo, embora eu tenha agora uma para fazer o review, porque estou mais barata, mas se quiserem tudo de ecossistema da Xiaomi, normalmente na Amazon custa à volta de 70, é da loja, está um bom valor. Sim, senhora. Também está a um bom valor. Esta câmara de ação, tendo em conta que já tem cerca de 2 anos, mas continua a ferter uma qualidade enorme. Estou à espera que agora a Xiaomi liberte uma versão mais atualizada. 229 euros. Excelente. Qualidade, sensor da GoPro, melhor que isso, não podem ter por esse valor. Lunas. Mais trotinetes aqui com fartura. Tendo em conta este valor, por isso é que ainda está aqui umas tantas assim para vender, mas provavelmente, se calhar, eles depois vão fazer promoções. Mas, de certeza, absoluta que eles vão fazer promoções depois disto passar assim de ser, tipo, a novidade da casa. E mais hubs e mais adaptadores assim com fartura. Está bem. Agora vamos fazer... Ok, agora vou sair aqui da loja e fazer aqui uma reflexão do que é que eu achei desta experiência e gostava de ver esta. Muito obrigado. Ok, eu ainda passei ali cerca de 5 minutos a falar com o gerente da loja para saber um bocadinho mais o que é que é a diferença entre aquele armazém que tem 750 metros quadrados, é um armazém, uma loja para o site oficial do AliExpress e é grande a nível de quase ser uma entidade completamente diferente uma da outra. Por um lado, é a apresentação, tipo, do AliExpress para aqui, para a comunidade aqui europeia. Por outro lado, também não tem absolutamente nada a ver porque eu pensava que poderíamos, por exemplo, mandar vir alguma coisa do AliExpress e fazer o levantamento da loja. Não, não acontece nada disso, acontecem exatamente as mesmas coisas vocês recebem em casa e continuam, no caso de Portugal a pagar a taxa se for coisas acima de 22 euros o que eu não aconselho porque às vezes vocês podem ter a surpresa de pagar para aí mais 40 euros o que eu achei bastante interessante e não estava à espera aliás, eu estava com expectativas, tipo, loja de chinês e saí de lá a pensar que fui a tipo uma App Store App Store, Apple Store e não estava à espera disso com tudo e com aquelas tecnologias que nós encontramos quase na FNAC mas com um preço ainda melhor do que nessas lojas mas também um bocadinho mais caro do que se vocês mandarem vir para o AliExpress com a possibilidade de pagar taxas ou então no site Amazon que é as coisas que eu aconselho normalmente vir porque também tem 2 anos de garantia dos melhores serviços mas depois também o lado desta loja já que vocês têm exatamente 2 anos de garantia e podem levantar no momento ali na loja quando vocês quiserem ou seja, para acabar este vídeo eu senti que é uma loja da Xiaomi mas com outras coisas exatamente com os preços que vi na loja da Xiaomi no Porto espero que tenham gostado já sabem, aí no sininho e no botão de subscribe não custa nada e cada vez que vocês fazem isso um youtuber agradece no meu caso é o eu aqui no canal tá bem, tchau! já agora antes de chegar à loja estive-vos a mostrar estes cenários lindíssimos porque Madrid acho tem uns cantos coisas tão giras que vale a pena vir cá nem que seja só para ver o cenário e não apenas para vir cá a comprar coisas no AliExpress tá bom, tá bem, tchau!